Fala aí gente que tá no YouTube, eu sou Cleito Ribeiro e vamos continuar aqui, a gente caiu na ilha aqui, o primeiro episódio foi muito grande, mas vamos continuar aqui nessa ilha aqui muito doida, o cara aqui foi arrebentado, vamos aí, vamos continuar aqui com o Sambi aqui, pra gente ver até onde que dá pra checar aqui, vamos lá, vamos conhecer essa ilha aqui, nossa ilha até maneira, hein, da hora, vamos aí, vamos procurar muita coisa não pessoal, eu vou adiantar aqui, vou direto pra história, porque depois que eles mandam eu procurar alguma coisa, eu venho e procuro, porque senão o vídeo fica muito grande, entendeu, mas vamos aí, acho que tem um nível pra poder subir aqui, vamos subir de sobrevivência, combate, o Sambi é corpo a corpo, então eu vou subir de sobrevivência, e carregar mais carga, exploração de fraqueza, investida, vamos pôr investida aqui que é melhor, porque como é isso aí, porque como ele é grandão, o Sambi é grandão, pra ele tem que ser, né, uma coisa que não seja mais foda, eu não sei de onde eu ganhei essa arma aqui, deve ser vindo de uma DLC aí, de um pack aí, mas deve ser foda pra caramba pra fazer ela, mas vou usar ela não, vou usar essa faquinha aqui que eu ganhei da moeda da ilha, aquela delícia, né, tá? Um cheio aqui. O primeiro jogo já... O primeiro jogo já tinha sido na ilha, claro que o segundo também ia voltar pra ilha, né, mas quem achou que não? O cara ligeiro que esses hunting é que eles costumem levantar, aí eu vou fazer igual faz um 느낌 de Arkham Land, né? Falando nisso pessoal, THE Arkham Land tá muito foda, eu aconselho todo mundo acompanhar lá. Firtel of Dead deu uma paradinha, né, mas Saca o man, né Pessoal, pra quem não conhece meu canal e é a primeira vez que você tá aqui Esse canal aqui é focado muito em Zumbi, entendeu? Então, aqui direto A gente tem sempre uma novidade ou um jogo de zumbi Beleza? Então vamos aí Tô sentando grito ali, ó Vamos lá, vamos lá, aí é Ainda feia ele Ajude a defender o companhia, eu sabia, sabia Eu sabia, vamos aí Vamos aí, vamos aí Sai daqui Ah, mas tá morto já Vamos pegar esse daqui Vamos pegar nossa arma aqui Pula aí, hein, federal Vamos lá A ruim, eu tenho que aumentar a stamina, velho Cara, ele canso muito rápido Por ser grande, então Não, que rápido Deixar Vou te ajudar que senão vai dar merda Nossa, velho Ah, não Pula aí, muito mal Caralho, caralho, caralho Morre, morre Morre Por que eu tô precisando de ajuda, você também? Não, velho, vamos ajudar os caras lá Vé, 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 vé Pula aí, vé Não, eu não consigo ir. Diga-me-o! Não, eu vou te matar! Eles estão nos segurando! Você está gravando! Eu estou fazendo aqui. Aaaaaaaaarrhhhh Fiz bom Nato waist Nossa, ta morto também Fica vida Nossa, meu nome tem que cuidar É Vai negolique, vai negolique Vai 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 me frio, corre, cara Que ta fodendo aqui, ó Cara, que saque aqui New at na mente, vai, vai Corre lá, corre lá Ninguém vai lá, só a gente pra ir lá. Cadê o povo também, pra ajudar? Ai, eu caí, velho. Não, ajuda aí também. Tá pegando esse cara, tá parado ali com dois de pausa ali. Você? Fala então. Fala aí. Tem um bicho ali. Tem um bicho ali. Cadê? Que mata tem? Mas ele tá todo morto aí. Tem mais? Temos que cair. Estamos sendo abandonados! Ajuda-nos! Ajuda-nos! Tem um bicho ali! Tome! Ajuda-nos! 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 Eu vou lá, velho, esse zumbi não vai vir Cadê o zumbi? Aqui não é Fica parada aí, por que você não vai lhe ajudar, tá meu? Vamos ajudar, filho Cadê esse zumbi que você está pedindo ajuda aí? Me ajuda! Eu preciso de ajuda! Então, pessoal, voltamos aqui, é porque eu acho que tinha bugado lá e o zumbi apareceu agora do nada Vamos ver o que ele vai pedir agora Sim, eu ouvi de Harlow que você está vindo O que você quer, tio? O que você quer, tio? Não, o cara fica andando igual retardado Oh, jesus Eu pensava que nós tivéssemos Onde você está vindo? Onde você está vindo? Escute, nós temos que fazer algo sobre essa ponta E as coisas vão continuar usando isso para nos atacar Você não me diz algo que eu não sei A ponta é um lugar ruim Um lugar grande Nós temos algumas pontas Talvez segurar as outras pontas irá lhe desligar Mas eu preciso de você colocá-los Posso lhe dar uma mão? Sim Ah, eu aprecio Pegue as pontas e coloque-as nos lugares designados Isso foi perto Eu estou feliz que você conseguiu Beleza então, pessoal Agora ele pediu para a gente ajudar ele a proteger o acampamento aqui E acho que a gente tem que fazer tipo umas proteção aqui Não sei como é que funciona a parada Mas vamo aí Vou criar umas proteção aqui Ok, aí você pega essas paradas aqui Que é a cerca Aí você fecha esse lugar aqui Vamos lá Beleza Vamo aí, vamo aí, vamo correr aqui Aê Tem mais? Não é lugar não fechado É, mas dessa cerca Dependendo da quantidade de zumbi que vier essa cerca não segura não Acho que não, hein Acho que não, hein Snow King Dead Aquelas barreiras lá que fizeram lá na prisão lá Muito mais forte que isso aqui não segurou Ah, ah Dependendo da quantidade de zumbi que vinha aqui meu físico Ele vai durar 5 minutos Vamo aí Vamo aí Apesar não é que fazer o quê? O que o cara tem para poder proteger aqui Já serve Pronto Já tá protegido aí Vamo lá Vamo ver Ó, o cara tá lá na porta já, ó Ih, tô achando uma merda Vai começar Vai ser daqui, ó Valei Valei O que que é? O que tem que fazer agora? Eles tão vindo aí, ó Eles tão vindo Tem que defender lá? Eu sabia É, eu sabia Eu já tava imaginando Ó, vai vir muito zumbi Isso aqui não vai segurar, né Tem que fazer aqui, ó Tem que fazer aqui, ó Tem que fazer aqui, ó Cê é louco Pia... Merda, véi Vaza Ah, ah Na hora que vem a galera já era Vai morrer todo mundo Falei Falei pegar merda Falei Nossa Não tem outra arma melhor, não Vamos tentar nos Falei Falei Boneca porradeira Vambora É, na porrada o bicho rebenta muito mais Ah, ah Na porrada o boneca é mil vezes melhor Olha, olha Meta o barco Morreu não Deixa aqui Ae Beleza Cadê o Trevor? Vamos lá falar com ele Vamo lá falar com ele Vamo lá falar com ele Vamo lá falar com ele Já era Já era? Eu esperava que ele não viria a isso Mas eles nos deram Nós nos deram Os pincelos estão trabalhando Mas você estava certo sobre a ponte Nós precisamos derrubá-la É muito perigoso Tente esse ponte E use-o para Enxergar os ponte pela ponte Deu Ai Beleza Vamo lá Vamo derrubar a ponte então Ah, ah Até derrubar a ponte Já entrou uma galera Tá mirando não Pedra Nó Mirei errado Meu Deus Meu Deus Ah véi, ninguém vai me ajudar não Sai fora o outro sozinho Ai Acabou o finalizador para explodir essa porcaria Não véi, sobe aí, vai Sai daí, Sambu Sai daí Ah, ah, morri Sai daí, Sambu Sobe aí Ah, ah, ah Caí, véi E agora? Merda Então pessoal, vamo finalizar por aqui Então já protegemos a barricada aqui Já explodimos a ponte ali Eu quase morri ali. Mas a gente continua daqui, beleza? É, lembrando aí que você pode deixar seu comentário aí. O seu like também no vídeo, que ajuda demais o canal. Se você tá vendo esse vídeo de uma rede social e não é inscrito no canal, se inscreve aí, beleza? Que ajuda demais. Então, é isso aí. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau.